Bora lá para mais um update do Price Action do Bitcoin. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então não se esqueça aí de deixar o like aqui no vídeo, leva um segundo e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal. Só um update rápido para vocês de novo aqui, porque não tem nenhum movimento expressivo aqui do Bitcoin que a gente possa comentar. Eu estou aqui acompanhando aqui esse gráfico, praticamente quase dormindo aqui, né? Olhando o gráfico porque está realmente chato. Eu fiz alguns scalps rápido, inclusive aqui estou com uma operação aberta nesse momento, só para não perder a prática, porque aqui está tendo pouca oportunidade de fazer os trades como eu gosto, tá bom? Então o que eu estou de olho aqui agora pessoal, tá? É o seguinte, o Bitcoin está em uma região aqui, primeiramente estou acompanhando esse canal, canalzinho de alta que eu já comentei para vocês em outros vídeos aí, tá? E também aqui agora estou acompanhando esse triângulo aqui agora no curto prazo. A gente está formando essa formação aqui, inclusive, na formação aqui de continuação, tá? A gente poderia ter esse triângulo aqui, mas a chance maior para mim aqui agora desse triângulo romper, a chance maior aqui para mim agora é do triângulo romper para cima, tá pessoal? Vou mostrar para vocês aqui também, está inclusive fazendo aqui uma análise rápida de sentimentos, tá bom? Então aqui a gente está retestando essa região de novo aqui, a região dos 35 mil dólares, a gente consegue romper, tá? Para mim, está me parecendo que a gente vai conseguir romper esse triângulo para cima, vou comentar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá bom? Por que essa região aqui dos 35 mil dólares é uma região importante aqui da gente romper, né pessoal? Por alguns motivos, olha só, vamos puxar de novo aquela... Eu sempre mostro aqui nos meus vídeos, né? Eu não me canso, não canso de mostrar isso aqui para vocês, porque eu acho importante, né? Frisar quão importante isso aqui é, tá? Então a gente tem essa retração aqui, ó, desse topo, tá? Até esse fundo, a gente pode ver que essa região aqui, ó, dos 35 mil dólares, é região de 50%, né, dessa retração aqui, tá? Então é importante você romper esse nível, vai ser um nível de resistência importante, assim como o nível aqui dos 36 mil 570, tá? Esse aqui é outro nível importante da gente romper, que inclusive a gente teve essa rejeição, né? Então aqui quando isso acontece, pessoal, o mais provável é a gente romper para baixo, que ter esse cenário de debt cut bounce, tá? Mas isso aqui não é garantido que vai acontecer, tá bom? Então aqui, por isso, 35 mil dólares é um nível importante da gente romper, tá? Outro motivo importante, de novo, Fibonacci é o que eu mais uso aqui para os meus trades, tá? Fibonacci linha de tendência aqui realmente para mim é incrível, me ajuda bastante mesmo aqui nos meus trades. Então aqui se a gente puxar uma retração desse fundo, né, até esse topo, a gente pode ver que essa região aqui, ó, que a gente tem que romper também, a região dos 35 mil dólares, tá? Essa região aqui também, aqui, ó, a região de 2, 3,6, que a gente está com dificuldade de romper, tá? Então é isso que eu estou de olho aqui agora. O Bitcoin foi quase buscar, inclusive, essa região de 0,618, ele buscou a região de 0,618, a região de 50%, agora que está tentando romper essa região aqui dos 2, 3,6 aqui de Fibonacci, que não é uma região que eu acompanho muito aqui também, né, mas é importante a gente ficar de olho, tá? Então também, pessoal, o que eu estou acompanhando, o que eu comentei para vocês, inclusive, num vídeo do canal de alertas, então participe também do canal de alertas do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Eu gosto de puxar também essas extensões Fibonacci, para a gente poder ver para onde a gente pode ir se a gente romper esse padrão de continuação para cima, tá? Então aqui, puxando esse fundo até esse topo, tá? Essa retração aqui a gente pode ver, ó, os níveis que o Bitcoin poderia buscar, tá? Então, para mim, aqui a região dos 36.535 dólares seria a região de 0,618 da extensão Fibonacci, que eu ficaria de olho, tá? E assim, a região de 100% seria a região de 39.000 dólares também que eu ficaria de olho aqui, tá? São os dois níveis importantes, na minha opinião, aqui para ficar de olho. Obviamente vai ter esses outros níveis no meio, né? Mas é importante você ficar atento, porque esses são níveis aqui, provavelmente, de resistência, se a gente conseguir romper para cima, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui no curto prazo é isso, né, pessoal? Lembrando que a gente está aqui nesse canalzinho aqui de alta, que faz parte dessa bandeira de baixo, eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui se eu tenho alguma coisa a mais nesse gráfico aqui. Tem outras linhas de tendência que eu estou acompanhando também aqui no gráfico de 4 horas, né? Que vem lá de cima, essa linha verde aqui também, ó, lá de cima, que seria uma linha de suporte que agora é para o preço. A gente rompeu para cima aqui, tem um suporte dessa linha, tá? Vamos olhar aqui mais no curto prazo, então, o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal? Que, inclusive, eu abri uma operação aqui de long nesse momento, tá? Abri aqui a operação de long aqui na Prime XBT, então, vou até aqui mostrar para vocês, ó. Abri na região aqui dos 35, 34.500 dólares, abri uma operação aqui de long, tá? Porque, pessoal, apesar de estar em uma região de resistência para o preço, tá? A gente está buscando uma resistência para o preço aqui nesse nível aqui desse triângulo, ó. Eu estou acompanhando aqui também os indicadores de sentimento e, para mim, a gente pode ver aqui que a gente está com uma, né, a gente tem aqui pouca, né, pouca ordem de venda aqui na região dos 35.000 dólares, né? Tá? Aqui não tem tanto, né, posicionamento de ordens. A gente tem aqui o long short ratio que caiu para a região de 1.14, pessoal, está muito baixo, né? A gente teve aqui as sardinhas também comprando aqui nesse momento, mas, para mim, não é tão significativo. Então, para mim, está parecendo que a gente vai romper para cima, tá? Então, para mim, é uma confirmação a mais aí, né, que a gente vai conseguir romper para cima. Por isso, eu abri a operação aqui de long na PrimeXBT, tá? E vou avaliar aqui se eu vou fechar essa operação aos 35.000 dólares, né? Ou se eu vou deixar essa operação rolar um pouquinho mais diante. Lembrando para você que se você quiser participar aqui também da PrimeXBT, eu vou deixar aqui um link aqui na descrição do meu vídeo, tá? E também no comentário fixado. Você pode ganhar 50% de bônus de depósito na PrimeXBT. Então, se você depositar, por exemplo, 1.000 dólares, você ganha 500 dólares de bônus, né, de margem adicional para você operar na corretora, tá? Então, vou deixar aqui também, inclusive, um tutorial de como você usar esse bônus, beleza? E também não se esqueçam, hein, pessoal, de deixar o like aqui no vídeo, tá? Levar um segundo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, assim, o que eu estou olhando aqui agora no curto prazo é basicamente isso. Eu estou aqui acompanhando se a gente vai conseguir romper esse triângulo para cima, tá? Eu estou apostando que sim. De qualquer forma, aqui a gente tem um espaço aqui para poder deixar um trade rolar aqui também. Então, estou arriscando um pouquinho mais aqui agora nesse momento, tá? É bem arriscado, não aconselho você fazer. A minha recomendação sempre, se você quiser fazer um trade um pouco mais conservador, a minha opinião aqui é você esperar um rompimento, né? Um rompimento aqui, uma confirmação aqui, tem uma confirmação aqui, né? A gente tem, por exemplo, uma rejeição aqui, confirmar e o preço voltar a subir aqui de novo, tá? Isso seria um trade mais conservador aqui agora, tá? Então, eu estou aqui arriscando pelos indicadores também de sentimento, porque aqui, pelo menos aqui agora, está mostrando que está no caminho certo. Talvez eu feche essa operação na região dos 35 mil dólares, porque possivelmente vai ter uma resistência também aqui agora e é um trade bastante arriscado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para vocês aqui agora, pessoal. Basicamente, eu tenho isso aqui, né? A gente poderia também, inclusive, ó... A gente poderia também aqui agora, inclusive, outro nível de resistência importante que eu estou acompanhando seria essa região aqui dos 35 mil, tá? E 300, 400, mais ou menos, tá? Porque a gente tem aqui, ó, resistências importantes. Deixa eu desenhar para vocês essa linha aqui importante, ó. A gente tem aqui, ó, essa linha aqui, tá? Então, seria uma região interessante de ficar atento. Deixa eu mostrar aqui, basicamente, um pouquinho mais para cima, na verdade, né? Essa região aqui, ó. Porque a gente teria essa linha, essa LTB aqui, que vem lá de trás, ó. Deixa eu mostrar aqui no gráfico de 4 horas. Então, uma LTB que vem lá de trás, a gente teve aqui algumas regiões que ela tocou, tá? Então, é importante acompanhar também essa linha vermelhinha. Então, a gente poderia aqui ver o preço buscar chegar próximo aqui dessa região aqui dos 35 mil. Até pode subir um pouquinho mais aqui, tá? Para poder bater aqui com fluência. Porque também mostra que são níveis importantes também para o preço aqui. A gente pode ver, ó, que tem aqui resistências para o preço, assim como resistências também, suportes aqui para o preço do Bitcoin, tá? Então, basicamente, o que eu estou acompanhando aqui agora seria essa linha também. Então, a região dos 35 mil e 300 dólares, mais ou menos, tá? 35 mil e 200, 300. Então, a região dos 35 mil e 300 dólares, a partir dali, a gente vai ter resistência, na minha opinião, tá? Então, a gente poderia romper, buscar aqui, pelo menos, né? Romper esse triângulo aqui, a região dos 35, mais ou menos, tá? Então, provavelmente, eu vou fechar a operação aqui para poder ter um lucrinho. Entrer com uma mão um pouquinho, um pouquinho mais pesada aqui, né? Para poder fazer um lucro. Porque, para mim, os indicadores de sentimento estão mostrando que a gente poderia buscar retestar a região dos 35 mil e 200 dólares, tá bom, pessoal? Então, basicamente, aqui agora é ter paciência, tá, pessoal? Aconselho vocês aqui não se afobarem muito com o preço. Inclusive, amanhã eu quero fazer um vídeo para vocês, um update aqui do cenário de acumulação de COF, para ver aonde a gente está. Será que esse cenário de acumulação pode ser maior do que isso aqui, pessoal? Será que a gente poderia ainda fazer mais uma pernada para baixo? Algumas pessoas estão me perguntando isso também, né? Será que a gente poderia subir aqui com o preço, retestar essa região aqui, por exemplo, dos 40, 41, né? A gente vai fazer mais uma pernada para baixo. Essa aqui é o... Várias pessoas me perguntaram sobre isso também. Então, eu vou fazer um update para amanhã, no vídeo de amanhã, sobre esse cenário de acumulação de week-off. Então, não se esqueça aí de inscrever aqui no canal, tá? Ativar todas as notificações e a gente se vê amanhã aí para um update completo do week-off, tá bom? Um abraço! Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri